Hexar contra Gul'dan! Sua alma será minha! Que a caçada comece! Saltações! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OPA! Eu quebrei um diamante! Se inscreva no canal. O que é isso? Você não pega a vela! O que é isso? 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 Você não pega a vela! O que é isso? 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 Edir dela! Sinto o seu bizarro! A vitória! Desta vez! A vitória! A vitória! A vitória! Hexan! Contra Gul'dan! Sua alma será minha! Que a caçada comece! A vitória! Desta vez! A vitória! O que é isso? Contra Uther, o Aralto da Luz! Lutarei com honra. Que a caçada comece! Lutarei com honra. 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 Lutarei com honra.